A coisa é o seguinte, nos meados dos anos 90, começa o tal do movimento de quadrinhos de BH. A gente cria um modelo novo, que era justamente escola, evento, publicação. O modelo anterior, a gente poderia dizer assim, era jornal. O cara ia para o jornal, fazia tirinha, cartoon, e aparecia para o Brasil. Enfio, Laerte, Angeli, esses caras todos apareceram nesse contexto. Por isso que não tinha escola. Porque a escola deles era a tira. Era o jornal. A gente perdeu isso, a minha geração. Então, a gente tem que inventar um outro formato. Isso começa com o Estúdio HQ. Antes do Estúdio HQ, uma escola que chamava Comuna. Aí virou o Estúdio HQ. E o Estúdio HQ, além de ser escola, ele fazia uma espécie de gestora de grupos. Ele é uma espécie de chocadeira de grupos. E um deles foi o Big Jack. E esse evento, o ABHQ, ele era importante por causa disso. Porque você é um exemplo do que a gente queria alcançar. A sua história é exatamente a história de um monte de gente desse período. Então, por exemplo, o Ângelo Mokutan foi assim, cara. O Ângelo está lá no Japão hoje. E os que não foram alunos foram professores. Pois é, o Balbo veio depois. Fancica. Essa galera toda chegou, não viu isso acontecer, inclusive. Porque já tinha acontecido. Então, chegou e já pegou um cenário existente. Existente, né?